O mundo parece estranho ao redor Buscar Tua paz é preciso, Deus Quando a gente não sabe o que está ocorrendo Buscar Tua paz é preciso, Deus Quando a fúria dos ventos vem contra nós E a vontade é sofrida para o ar a pó É nessa hora que a gente precisa lutar E jamais desistir justamente agora É o momento que se unirá Buscar Tua paz é preciso, Deus É nessa hora que a gente precisa lutar E jamais desistir justamente agora É o momento de se unirá Buscar Tua paz é preciso, Deus Quando tudo parece estranho ao redor Buscar Tua paz é preciso, Deus Quando a gente não sabe o que está ocorrendo Buscar Tua paz é preciso, Deus Buscar Tua paz é preciso, Deus Quanto a orgulha dos ventos encontra nós E a vontade é sofrida e calar a pó É nessa hora que a gente precisa lutar Buscar Tua paz é preciso, Deus E jamais desistir justamente agora É o momento de se unirá Buscar Tua paz é preciso, Deus É nessa hora que a gente precisa lutar E jamais desistir justamente agora E agora é o momento que se unirá E buscar a Tua paz é preciso, Deus Aleluia! 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 Não para de adorar, não para de profetizar, não para de anteceder, não para de vigiar, não para de adorar, não para de espanhar, não para de desistir do chamado, não para de orar, não para de adorar, não para de profetizar, não para de anteceder, não para de vigiar, não para de adorar, não para de sonhar, não para de desistir do chamado.